Por causa das exigências do processo de beatificação, o corpo de Santa Bernadette foi exumado três vezes, em 1909, em 1919 e em 1925. Toda vez que ele foi retirado do túmulo, sentiu-se ali um odor de santidade, um cheiro muito agradável, que é um critério imprescindível para a beatificação e, depois, para a canonização. Depois disso, as autoridades religiosas convocaram médicos que atestaram ter encontrado o corpo num estado de conservação extraordinária. Mas também surgiram vozes dissonantes, afirmando que houve um esforço de preservação por parte da igreja a cada uma das exumações que teria sido usado algum processo químico para essa preservação. Bom, a gente vai ver agora o corpo de Santa Bernadette Subru. Ele está bem aqui, perto de mim, num estado, aparentemente, intocado. Uma história de arrepiar. A menina frágil, com a saúde debilitada, muito pobre, que sai de casa para buscar lenha, tentando comprar pão com o dinheiro da lenha. E, no meio do caminho, entra numa gruta e, dentro dessa gruta, viu uma luz muito forte. No especial de hoje, o Jornada Infinita, vai contar a história de uma menina que viu 18 vezes Nossa Senhora numa gruta aqui da França, Bernadette Subru. Eu vou contar para vocês também a história do corpo de Bernadette. Ele foi preservado e a gente vai, até lá, mostrar para você, muito de perto, como esse corpo resistiu por mais de 100 anos. O Jornada Infinita hoje veio até a Borgonha, essa região famosa na França pela produção de vinhos. Só que Bernadette Maris Subru, com 22 anos, quando veio para cá, não foi trabalhar em plantação de vinho. Ela foi para um convento porque ela não era ainda uma freira. foi começar a se preparar para a vida religiosa. Bem pertinho daqui onde eu estou, em Nevers. E toda a nossa história hoje vai se contar nesse lugar abençoado, a Borgonha dos vinhos e de Bernadette Subru. Depois de percorrer esses campos lindos da França, a gente chegou aqui à cidade de Nevers, 18 mil habitantes, conhecida mesmo por causa do santuário dedicado a Bernadette Subru, que fica bem aqui. Dois mil anos atrás, essa cidade já existia. Era conhecida como Noviodunum. Dizem que foi fundada pelo imperador Júlio César, ele próprio, 50 anos antes de Cristo. Hoje a gente vai passar o dia aqui em Nevers para conhecer a história de Santa Bernadette. É interessante pensar que já na Idade Média, no século VII e VIII, aqui no alto dessa colina, já existia um lugar de adoração. Era uma igreja dedicada a São Lupe de Troyes, um bispo famoso, olha só que interessante, no século V, por defender sua cidade da invasão de ninguém menos de que Átila, o único. Algum tempo depois, como acontece às vezes na história da igreja, o nome de São Gildardo passou a ser associado ao nome de São Lupe. E é ele, São Gildardo, que dá nome a esse convento até hoje. Gildardo foi um padre da cidade de Lursileburg, que ficou famoso na região depois que milagres foram atribuídos à presença do seu corpo enterrado na abadia que ficava no local. E, na época, há cerca de um quilômetro dos muros externos da cidade. Hoje, o convento fica dentro da cidade de Never. A gente pode dizer que foi recentemente, já no século XIX, em 1856, que as irmãs da caridade escolheram esse exato lugar para colocar seu convento. e elas já atraíam muitas noviças que vinham de todas as partes da França. muito interessada na maneira como as irmãs da caridade cuidavam dos pobres, Bernadette quis vir para cá, acabou desejando vir para cá, onde começou a sua formação religiosa. Até então, ela não era freira. era só uma menina que viu 18 aparições de Maria em Lourdes. Aqui em Never, no convento, ela falou pela última vez do que viu. Aqui do lado de fora do convento, um pouquinho afastado de uma área que as pessoas vêm descansar, tem esse mosaico muito interessante que nos ajuda a entender de uma maneira mais divertida, mais lúdica, a história de Santa Bernadette. Bom, aqui a gente começa onde a história toda começou, no vilarejo de Lourdes. Lá no sul da França, na época, é um lugar muito pobre, uma casinha simples, um lugar de cultivo. Aqui eu vejo a casa de Santa Bernadette, provavelmente sua mãe, o fogo, a gente está no inverno, tem uma lareira, o rosário, a cruz e a menina Bernadette aqui. Gente, ela está com um sorriso bonitinho aqui, mas na época ela estava passando fome e ela saiu para buscar lenha porque ela não tinha o que comer, ela ia vender a lenha para comprar pão. e foi justamente nesse dia, junto com a irmã e uma amiga, que ela acabou indo à gruta de Massabielle e encontrou Nossa Senhora. Foram as 18 aparições que começaram assim, quando ela foi buscar lenha. Aqui é um mosaico mostrando todo o cenário lá em Lourdes, a gruta, as árvores em volta, as águas, uma região com muitas águas de fontes e hoje tem água milagrosa de Lourdes, mas em cima a gente vê o sol, isso é muito importante. O sol está nos falando da luz de Nossa Senhora, a luz que Bernadette viu lá dentro no momento da aparição. E isso nos remete ao nascimento de Jesus. Textos muito antigos da Idade Média imaginaram um pouco mais do que está nos Evangelhos sobre o nascimento de Jesus. e qual foi a ordem recebida por Nossa Senhora segundo esses textos por um anjo que lhe apareceu no caminho a Belém? Procure uma gruta muito escura onde jamais tenha entrado luz e ao entrar nessa gruta escuríssima, Maria, grávida, quase dando a luz, viu uma luz muito forte a ponto de cegar seus olhos. Aqui a gente consegue enxergar o convento já aqui em Nevers. Eu posso imaginar ali, gente, não dá para ter certeza, o artista não deixou escrito, artistas não deixam manual para a gente compreender suas obras, mas eu vejo a chegada de Santa Bernadette, ainda Bernadette Subiru naquela época, não era santa, chegando aqui ao convento e recebida pelas irmãs de caridade. A história das aparições que Bernadette contou pela última vez aqui em Nevers, assim que chegou ao convento, acabou ganhando o mundo, se transformou num grande sucesso de Hollywood em 1943, um filme do diretor Henry King que tinha Jennifer Jones no papel principal, o papel de Bernadette. o filme era A Canção de Bernadette e ganhou quatro Oscars no total. Além da melhor atriz, ganhou melhor direção de arte, melhor fotografia em preto e branco e melhor trilha sonora. A Canção de Bernadette mostra a primeira aparição, com destaque para a comunicação sem palavras entre a menina e aquela que ela chamava apenas de A Senhora de Branco. Logo, muita gente começa a se interessar e acompanhar as incursões de Bernadette à gruta, onde se encontrava com a misteriosa visitante. O filme mostra também o momento em que Bernadette, seguindo orientações da senhora que só ela via, cava na lama e descobre a fonte de Massabiel, que até hoje está no centro da devoção do Santuário de Lourdes por causa dos poderes de cura atribuídos à água que dela jorra. Finalmente, o filme mostra como a identidade da mulher de branco é revelada. A gente precisa entender que depois das aparições, entre 1858 e 1866, Bernadette continuou em Lourdes, mas a situação foi ficando cada vez mais difícil para ela, começando pelo fato de que o reconhecimento pela igreja de uma aparição não é um processo simples. Isso gerou muita desconfiança, tanto na igreja quanto dos próprios pais de Bernadette. Mas é importante ressaltar que o depoimento de Bernadette sempre foi coerente. Ela nunca mudou as versões do que ela tinha visto nas 18 aparições em Lourdes. Agora, a situação foi ficando mais difícil porque ela virou uma espécie de celebridade na sua época. As pessoas queriam tocar nela, queriam tirar um pedaço do cabelo dela. A situação ficou insustentável em Lourdes e aí a decisão foi é preciso tirar Bernadette daqui, é preciso encontrar um lugar tranquilo para ela e foi assim que ela chegou à Nevers. Eu ainda estou um pouco emocionado com essa apresentação desse grupo de peregrinos aqui que veio do Tahiti cantando músicas em homenagem à Maria. Eles vieram aqui ver essa linda imagem de Nossa Senhora das Águas que foi tão importante mas tão importante para Santa Bernadette primeiro porque ela vinha até aqui para esvaziar o coração. A gente está bem no cantinho do grande terreno onde fica o convento desse grande jardim e essa imagem acolhedora aqui fica sozinha aqui no cantinho e Santa Bernadette vinha até aqui também sozinha para, como ela dizia esvaziar seu coração. Agora, o que é impactante é saber que Santa Bernadette quando chegou aqui pela primeira vez teve um impacto um choque muito grande ela disse essa é a Nossa Senhora que eu vi em Lourdes não a que um escultor criou e a que a gente conhece até hoje não para Santa Bernadette essa era a imagem que ela tinha visto nas aparições em Lourdes essa era a verdadeira Nossa Senhora de Lourdes para ela a imagem e olha que interessante essa Nossa Senhora das Águas estava aqui muito antes de Santa Bernadette vir para cá já existia aqui ela foi colocada nesse lugar porque um dia as freiras precisavam sempre elas precisavam sempre até o rio Luar que fica um pouco longe daqui buscar água para lavar roupa para fazer comida e aí pediram ajuda para fazer um poço fizeram uma novena e no fim da novena descobriram aqui nesse lugar uma fonte de água a única fonte de água de todo o convento que melhorou muito a vida de todo mundo aqui e mandaram esculpir essa imagem que recebeu o nome de Nossa Senhora das Águas a conexão com as fontes de Lourdes é imediata especialmente com a fonte milagrosa e é muito interessante observar essa imagem como ela foi colocada aqui esculpida com os pés de Nossa Senhora pisando na cabeça da serpente o que nos remete também a visão de Santa Catarina la Bourrée e se você se lembra da medalha milagrosa ali na parte da frente Nossa Senhora também está pisando na cabeça da serpente em cima do globo terrestre como aqui durante muito tempo Bernadette Subiru teve a saúde frágil que sofreu com ataques de asma violentos chegando até a quase receber a extrema unção como a saúde não permitia que ela fosse prestar assistência a outras comunidades a Bernadette acabou ficando aqui em Nevers como enfermeira a partir de 1875 a saúde dela se complicou de vez gente depois de muito tempo doente quatro anos sofrendo de uma tuberculose óssea Santa Bernadette foi enterrada aqui nessa capelinha que fica atrás do convento a capela de São José foi aqui que o corpo dela ficou por mais de 50 anos antes de ser transferido para outra capela entra aqui para você ver comigo gente aqui até hoje tem uma plaquinha dizendo dizendo que aqui repousou o corpo de Bernadette Subirru foi aqui que ela foi enterrada até que em agosto de 1925 ela foi colocada no caixão de vidro num relicário um caixão ornamentado e foi levada aqui para o convento aqui do lado onde está até hoje há quase 100 anos desde 19 de abril de 1879 até 18 de abril de 1825 o corpo de Santa Bernadette ficou aqui dentro enterrado aqui dentro inúmeros peregrinos vieram até aqui esse lugar chegou a ser destruído por um bombardeio na segunda guerra mundial e das ruínas renasceu essa capela que a gente vê hoje e em dezembro de 1933 Bernadette Subiru virou santa canonizada pelo Papa Pio XI que enfatizou a importância de sua vida religiosa e do cuidado com os doentes não o fato de ter sido testemunha das aparições a maneira como Santa Bernadette foi canonizada me faz lembrar o evangelho de Mateus no episódio em que Jesus cura um homem leproso quando Jesus desceu do monte uma grande multidão o seguiu diz o evangelho de Mateus um homem com lepra se aproximou de Jesus e se ajoelhou diante dele então lhe disse eu sei que o Senhor pode me curar se quiser Jesus estendeu sua mão tocou nele e lhe disse eu quero fique curado e no mesmo instante a lepra desapareceu conforme conta o evangelho e Jesus toca no homem leproso e quando ele faz isso ele está mostrando que não importa quem seja a pessoa que ele não faz discriminação nenhuma que ele vai sempre procurar ajudar a quem ele puder e a vida de Santa Bernadette sobre rua foi também assim foi dedicada aos pobres entendendo que não importava a dificuldade que fosse era preciso ajudar os outros tanto que quando ela chegou aqui e viu aqueles dizeres que eu falei antes Deus caritas est Deus é amor ela praticou aquilo todos os dias e por isso principalmente por isso foi santificada eu preciso fazer muito silêncio falar muito baixo um santuário muito silencioso as pessoas estão rezando diante do caixão de Bernadette Subiu que em realidade é um grande relicário onde o corpo dela preservado é guardado com muito cuidado caixão de vidro com anjos dourados em cima as pessoas deixam bilhetinhos para Santa Bernadette muitas flores também é um lugar de muito respeito muito silêncio é muito impactante sempre muito emocionante quando a gente fica perto de algo tão sagrado para tantas pessoas o rosto e as mãos de Santa Bernadette estando enegrecidos pelo contato com o ar foram recobertos de leves máscaras de cera moldados a partir de uma impressão direta de seu corpo o que a gente pode dizer exatamente sobre os corpos incorruptos será realmente que todos eles foram preservados integralmente aqui como a gente viu o corpo de Santa Bernadette sofreu com o tempo que ficou debaixo da terra ele foi exumado três vezes teve partes que foram escurecendo foram se decompondo em realidade há um processo de preservação com cera e é por isso que a gente hoje já vê como se estivesse um corpo incorrupto mas de fato alguma decomposição aconteceu a gente também tem notícias sobre o corpo incorrupto de Santa Catarina Labourret mas é curioso porque o corpo ao mesmo tempo em que está no santuário de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa eu vi testemunhei vi o relicário onde está o coração de Santa Catarina Labourret e também um pedaço de um osso então o corpo de Santa Catarina não está exatamente incorrupto ele foi preservado ele tem uma camada de cera também outro corpo que está na mesma capela da Nossa Senhora da Medalha Milagrosa de Luiz de Marillac também passou por um processo de preservação com cera e a gente tem outros exemplos como também em São Vicente de Paulo em Paris o corpo realmente foi preservado incorrupto ou houve um esforço de preservação é mais acertado dizer que algo foi feito para mantê-lo preservado para que aquela pessoa santa para que o corpo daquela pessoa santa pudesse continuar sendo visto depois de tudo que ela viveu em Lourdes quando chegou a esse lugar tranquilo onde fica o convento das irmãs de caridade de Nevers Bernadette ficou muito impressionada com uma frase que ela leu logo na entrada Deus caritas est Deus é amor isso nos remete diretamente a carta de São Paulo aos Coríntios que diz se eu não tivesse amor eu nada seria ela só tinha aprendido a escrever e ler na adolescência deixou algumas anotações e as cartas que trocava com a família mas as poucas palavras que escreveu dizem muito sobre a mensagem de amor de Santa Bernadette adoro cuidar dos pobres e dos doentes quero que minha vida toda seja inspirada por amor Deus fala nas profundezas das pessoas sem o ruído das palavras e essa mensagem era reforçada nas orações que Santa Bernadette fazia ó Jesus me dê eu rezo o pão da humildade o pão da obediência o pão da caridade e nas palavras que ela disse antes de morrer não vou me esquecer de ninguém a nossa jornada continua